Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que eu esteja muito bem, para aqueles que não me conhecem, muito prazer Eu sou o Jonathan Wesley e esse é mais um vídeo aqui do canal Então galera, agora são 6h55, 5h para 7h, olha que paisagem bonita galera Meu para-brisa está um pouco sujo né, mas porta do show, mosquitos a gente mata os montes Galera, nós estamos fazendo o retorno aqui na frente E nosso sentido na verdade é aquele, não é esse Esse daqui nós estamos voltando no sentido do Brasil né Ali na frente já é Santomé, Paraná, Federal, enfim Federal não, perdão Paraná é, ah enfim, é Olha, nós temos que fazer o retorno E o assunto galera, olha Eu queria dizer para vocês o quanto Deus é maravilhoso né Eu acabei de sair do posto, como eu acabei de falar E galera, olha como que são as coisas Há um certo tempo atrás, era eu que tinha que andar atrás dos outros né Com medo, porque eu não sabia como é que fazia, para onde ia e tal E galera, ali na frente nós já vamos alcançar a galera da grau Nós estamos em três, nós estamos ao total em seis carretas O único que sabe o caminho é eu e um outro colega ali que também é bem velho de grau E aí eu fiquei pensando né galera, como é que é as coisas né Um tempo atrás, era eu que tinha que ficar andando com os outros Porque eu né, se sentia inseguro, não sabia como é que fazia as coisas E hoje pela honra e a glória do Senhor Jesus Pela honra e a glória do Senhor Jesus, porque eu não sou digno de nada É eu que estou auxiliando os colegas ali Porque o outro colega falou, não, você que vai levar eles Não, não que ele não vá andar com a gente né galera Mas é que ele falou que ele não gosta de andar na frente Então vocês veem como é que são as coisas né Olha lá ó, a gente está alcançando ali A gente está alcançando os colegas ali Ainda vamos passar a frota ali Mas aqui na frente tem uma, olha lá ó Tem uma, acho que na filmagem não vai pegar Uma, duas, três carretas ali Tem três carretas E aí para trás está vindo mais, mais duas ou três Acho que é duas que está vindo Então total cinco, seis, três, cinco Nós somos em seis caminhos Olha o total Olha lá galera Olha a frota Essa é a frota da Grau Agora nós vamos ultrapassar eles ali E puxar o comboio Já que o colega falou que não quer puxar o comboio Ele falou que dá sono se ele andar na frente Entrelinha aqui é meio cabuloso Olha lá galera, olha lá Olha os colegas lá Vocês estão conseguindo ver ali Então cola com nós galera Bora lá Vou ultrapassar os colegas aqui Olha Esse daqui é a primeira viagem dele para o Chile Esse é a primeira viagem do Chile Olha Esse daqui Esse daqui está tirando folga também É a primeira viagem dele para o Chile Cruzevilé de Curitiba E esse daqui é o nosso colega aí Que já tem algum tempo de grau Que pediu para mim puxar o comboio E é isso aí galera Olha o goleto ali Ah não, é o goleto Fox E é isso aí galera A gente está indo para o Chile Mais uma viagem para o Chile Nós seis estamos indo para o Chile E tem mais uma Uma renca lá Lá no Chile já Esperando nós Ai galera Pensa no calor que está aqui Agora já estão Agora sete horas da manhã Vinte e dois graus Ontem chegou a trinta e cinco Muito, muito quente Olha lá galera A placa Cueras Andres San Francisco San Francisco é um pouco embaçadinho A gente tem que passar dentro da cidade Mas faz parte do show Então galera Paramos aqui Na beira da estrada Ó Temos um Deixa eu mostrar melhor para vocês Temos um Dois Três Quatro Cinco caminhões total Nós temos aqui A gente pode fazer o rango Já estou com a minha caixa aberta O prato de hoje vai ser Macarrão Com carne moída Que por sinal eu gosto bastante Vou fazer o rango aqui rapidão E Quem está puxando a fila Como já disse ali Sou eu Aí nós estamos aqui em Nem sei onde a gente está Está em algum lugar aqui da Argentina É uma cidadezinha pequena Mas já estamos Bem para frente de Acho que a última cidade que nós passamos foi Acho não Foi Vila Maria Nós estamos uns 40 quilômetros para frente De Vila Maria Então Eu não sei o nome porque é uma cidadezinha pequena Mas é Enfim Fazer o rango aqui Bater aquele rango e Colocar o carro para andar de novo Que tem chão ainda Galera Música 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 Galera, vale lembrar. Isso daqui não entra no Chile, então eu tenho que consumir antes de chegar lá. Então galera, eu fiz o rango. Começou a chover, eu terminei meu almoço, aí os colegas estavam fazendo a comida deles e correram tudo para dentro da cabine e eu fiquei lá desesperadamente recolhendo tudo. Mas consegui fazer meu macarrãozinho e esse é o resultado final galera. Olha, deixa eu ver como é que eu vou fazer para mostrar para vocês. Meu macarrão com carne moída. E por sinal está muito bom. Para acompanhar o meu macarrão, nada melhor do que tomate cereja. Quem aí gosta de tomate cereja? Eu conheço como tomate cereja, não sei se na região de vocês tem algum outro nome. Tomate cereja. Galera, eu vou dar uma dica bem interessante e eu vou falar isso agora. Vocês vão ver eu repetir isso em outros vídeos. Para a gente que faz Mercosul, o maior vilão aqui sem dúvida é o vento e o clima, com certeza. Então eu vou dar uma dica assim, vamos dizer que é uma dica de ouro. Olha, eu comprei essa... Eu não estou sendo patrocinado hein galera, mas vou fazer uma propaganda. Eu comprei essa marmitinha. Isso aqui é uma marmitinha, tá? Olha lá. A marmitinha, ela vai... Ela é... Olha, está vendo aqui? Olha aqui. E aí você conecta um cabo aqui, olha. Um cabo de 12. E tem essa tampinha aqui, olha. Que eu não vou virar agora porque ela está... A úmida vai molhar aqui dentro. Mas galera, o que eu quero dizer? Para vocês, né? Eu vou falar por mim, né? Eu... Olha, que nem eu fiz o almoço. Já fiz a marmitinha e tal. Almocei aqui dentro. Fiz a marmitinha e deixei dentro da geladeira. Depois só coloquei. Ela leva um tempinho ali. Leva uma hora, um pouquinho mais. Mas você já se programa para colocar ela. E ela vai esquentando. Enquanto você vai fazendo outras coisas. Ou, né? Enquanto está dirigindo. Então, eu particularmente acho bem eficiente. Então, guarda essa dica aí, beleza? Galera, estamos parados aqui para frente de Vila Mercedes. Parei aqui para pernoitar. Os meus colegas ficaram para trás. Porque bloqueou o caminho de um. E eles estão aqui do outro lado ali. Eles optaram por ficar do outro lado. E eu fiquei do lado de cá. Por que eu fiquei do lado de cá? Porque eu cheguei primeiro. E eu achei que eles iam ir para cá. E esse cabelo vai ficando lá. Está chovendo. Está frio a beça. E... É... A gente... O negócio agora é descansar. Então, galera. Eu queria agradecer por vocês terem acompanhado mais esse vídeo. Guardaram essa dica? Marmitinha elétrica, hein? Ou alguma coisa assim. Eu... Aqui, vocês têm uma noção. É cheio de alimento. Bolacha. Eu não sou muito fã de bolacha encheada. Mas tem bolacha doce. Bolacha salgada. Eu trago coisas dentro da geladeira. Eu já comprei uma geladeira interna já. Para mim não ter que ficar saindo lá fora. Então... Stoke. Acho que é isso que falam. Stoke. É isso aí, galera. Se vocês... Para quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Peço para você curtir. Deixar seu like aí embaixo. Para você compartilhar em outras plataformas. Outras redes sociais. Com seus amigos, grupos, enfim. E para você aí que está chegando agora. Se inscreva, galera. Se inscreva aí. Ativa o sininho. Que pode ter certeza que vamos trazer bastante vídeo com conteúdos bem diferenciados. Beleza? Recado dado, então. Tamo junto.